Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e serem bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Hardcore. E no vídeo de hoje, nós estamos aqui no nosso lindo mapeter Hardcore. Como vocês podem ver, nossa casa bonita, nosso cavalo bonito, nossa cabeça de mob bonita, nossa luneta que dá zoom nas coisas, nossa salinha de baú fofa, e nosso portal do Nether muito feio. Eu estou extremamente cansado de ficar comendo só pão aqui no nosso mapa. Eu estou ficando gordão só de comer pão, gente, quero comer outras coisas, quero comer outras coisas. Está difícil. Então no vídeo de hoje, nós vamos resolver esse problema de uma vez por todas, e vamos dar um tapinho, no visual do nosso mapa, vamos deixar ele tunadão. Não, mas sério, falando isso daqui, tipo, ah, hoje eu vim aqui, vou fazer uma farmzona de comida, fazer umas consozinhas bonitinhas e pá no mapa, né? Nem parece que no último episódio eu fiz uma coisa literalmente proibida para qualquer youtuber de Minecraft. e eu fiz o proibido, uma coisa que qualquer um ficaria louco, meu irmão, a gente vai falar, que isso, que isso, por que ele está fazendo isso? Não pode, não pode. Bom, eu acho que todo mundo concorda comigo que eu fui louco no último vídeo, né? Mas se você não viu o último vídeo e você não sabe o que a gente está falando, homem, mulher, você não está vendo o Minecraft Hardcore direito, passa no canal e vê o último vídeo, tem que ver todos os vídeos de Hardcore para entender a série, que é muito boa, assiste aí. E gente, estou no Hardcore, se eu morrer uma vez, acaba o mapa. Então vamos aproveitar até o final de todos os episódios, assistindo, deixando um gostei aí, que é muito importante, tá bom? Então passa no último vídeo. Aliás, vamos mimir um pouquinho? Galera, uma coisa que eu estava pensando aqui, é que a gente tem a nossa casa, que nós fizemos uma casa tão bonita, para ela ser oca. Então eu estou achando que eu vou fazer... Vou dar um tapinha no visual da minha querida da casa, aqui no primeiro andar hoje. Quem sabe é até no segundo, ainda não sei. Mas eu quero começar a dar uma modificada nessa casa, deixa ela legal. Nós morrer, a gente vai morrer, vai perder o mapa, vai ter uma casa sem imobília. Não, 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 vamos arrumar esse bagulho aqui que ela merece. É um oxolote, que oxolote que é esse? Que é o amarelo, legal. Então acho que é esse que é uma gente ir na nossa sala de baú e começar a pegar mais madeira, não sei que legal para a gente arrumar isso, né? E caraca, eu vou arrumar essa estrada hoje também, eu acho, porque olha que sala de baú linda, né, mano? Ela merece um tapinha no visual, olha esse bagulho, mano. Enfim, vamos aqui, ó, pegar a nossa sala de baú, ó... Não, sala de baú organizada, eu organizei os baús. Então nós merece usar os itens aqui, que está tudo arrumado, bonito, botei a casa em ordem. Mas antes, minha gente linda, gostaria de pedir para todo mundo, dá um tapa aí no gostei, bate no gostei, até ele ficar da cor da minha camisa, deixa o gostei azul bonito, porque é o seguinte, tá dando muito, muito trabalho mesmo produzir vídeo de hardcore todo dia para vocês, sem vez que até nem sai. E de verdade, a única forma de eu me sentir bem postando todos esses vídeos, vendo que o trabalho, gastar 8 horas gravando um vídeo, tá valendo a pena, é com vocês deixando o gostei aí no vídeo. Então, ó, dá um tapão no gostei aí. E aproveita que se já desceu, se inscreve no canal, que falta menos de 10 mil inscritos para a gente chegar a meio milhão de inscritos. É muito, meu Deus do céu. Desce aí e deixa o gostei. Faz assim, ó. Vai, desce aí, ó. Não gostei, vai. Maceta gostei, galera. Bom, estava pensando aqui, eu acho que o interior da casa, eu vou fazer só o primeiro andar hoje, e eu vou pegar como base algumas partes do que o próprio criador da casa fez. E a gente vai fazer umas partinhas. Aliás, eu comentei no vídeo dele, ele me respondeu, eu fiquei muito feliz. E ele ficou feliz que a gente fez a criação dele, que é aquela casa do Hardcore, aquela casa ali super bonita aqui no nosso mapa Hardcore, sabia? Que legal, né? Então, salvezão, gringo. Tamo junto. Enfim, para a gente poder construir isso aqui, vai precisar de um baúzinho, né? Para colocar os itens. E daí, basicamente, a gente vem e abre o baú que já vai ter tudo. Prontinho, é só isso. Brincadeira, imagina, é nada, é nada. Cara, imagina a força disso aqui na construção. Tem que ser muito rico, muito rico. Tinha coisa que vai usar daqui essa pedra ali, se que eu peguei. Imagina, imagina, imagina. Calma, é uma coisa que tá aqui, a gente realmente vai usar. Stand de armadura. Ele não vai usar de verdade. Agora, parando de brincadeira, eu tava olhando aqui, e vai ter até bastante item que a gente vai utilizar, então, tem uma musiquinha que eu achei tão legal na internet, e ela não tem direito autoral, então eu posso usar no vídeo, que é essa daqui, olha. Ela soa bem, né? Ela parece uma música, tipo, mais felizinha, animada, né? Dá uma sensação boa, né? Então, editor, faz até a melhor psicóloga. Vamos pegar uns item aqui bem legal? Fazer um bagulho bom? Bora. Tchau. 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 Terminamos. Olha que legal. Ficou bem bom, né? Foi bastante coisa. Agora, a questão é, isso cabe aqui numa inventária? Ah, só tem jeito de saber, né? Cabe, pega tudo. O que não coube numa inventária? Deixa eu colocar as tochas aqui na segunda mão, como de costume. Alto forno, moldura. Ah, só isso. Deu bom até, na real. Cabe quase tudo. Então, agora o bagulho é a gente decorar nossa casinha. E vai ser rápido, vai ser rápido. Vai ser bem de boas. Eu espero de verdade que tenha ficado uma time, deve ser bem legal, porque na minha cabeça foi a coisa mais legal do mundo, gente. E, ó, agora vocês vão vendo aqui, eu tô dando uns detalhezinhos final aqui, só pra dar uma decora... A princípio, eu vou seguir um pouco da decoração do criador, mas vai chegar umas partes daqui a pouquinho, que eu já vou mudar pra deixar muita coisa mais do meu jeito e pra se encaixar nas coisas que eu vou precisar fazer. Eita, quebrou a mão, machado. Aí, se alguém quiser copiar, fica à vontade, tá bom? Vou colocar o armor stand aqui. Vou colocar esse daqui aqui. Depois eu vou colocar uma armadura aqui. Vou colocar uns baúzinhos aqui. Tá, e aqui eu vou colocar uma porta. Porém, como eu vou colocar uma porta bem aqui, vamos descascar essa madeira aqui, colocar uma tábua aqui, e pega essas quatro e transforma em três. Por que transformar em três? Porque daqui, ó, fica sem ponta, fica bem mais bonito. Bom, eu acho que lá em casa eu tenho porta, eu vou fazer uma porta aqui e uma porta aqui. Então, não vou craftar porta agora. E eu também acho que vou fazer mais duas molduras, por causa que ele usou aqui seis, e eu tenho seis cabeças de imóvel. Acho que eu vou colocar todas aqui. Então, vamos craftar umas molduras. Olá, vaquinha. Tudo bom? Tchau. Ih, não dropou nenhum couro. Olá, vaquinha. Tudo bom? Tchau. Ah, você me dropou. Ah, olá. Se bem que elas estão mó longe, preguiça. Vamos orçar. Olá, você não tá longe. Tá bom, pronto. Peguei as portas aqui e eu acho que eu peguei tudo que precisava, né? Tá estranho isso aqui, né? Vou colocar aqui, olha, também. Acho que vai ficar melhor. Ver a luz aqui. A questão é, será que agora já dá pra deixar sem nenhuma tocha? Aqui em cima ainda precisa, mas aqui eu acho que já tá bom, na real. Nossa, mas ficou bem legal, né? Eu gostei do resultado. Aqui a gente vai colocar uma porta, que vai ser a porta aqui pra nossa... Como é o nome daqui mesmo, gente? Eu não sei o nome. Aqui a gente vai colocar grama em tudo, vai deixar tudo bem bonito, mas outra hora, porque aqui vai ser a nossa estufa. Porém, não tô... Ainda não tenho muitos planos pra ela agora. Então vamos só espalhar umas tochas aqui pra não nascer móvel, porque tava nascendo móvel aqui. Pronto, tá ótimo. Mais uma aqui, mais uma aqui. E em outro momento a gente vem e melhora essa área. Por enquanto, vamos só colocar uma porta aqui bem bonitinha. Fazer mais gravetos aqui. Vamos dar essa madeira aqui mesmo também. Pronto, dois, seis gravetos pra fazer mais dois item frames. Colocar eles aqui. E vamos colocar as cabecinhas de mob. Cabeça de urso polar, de vaquinha, de coelhinha que a gente mais consegue toda hora, do outro tipo de coelhinho, de papagaio verde, e de morcego. E vou pôr mais um vasinho de planta aqui porque eu quero. Bom, agora eu acho que eu vou abrir um terreno aqui pra fazer estradinha pra nossa sala de baús, pra ter um caminho mais prático. Porém, vamos um mimizinho antes, né? Ah, não, olha só que legal tá ficando aqui dentro. Deu um grau, hein? Tem que arrumar um andar de cima depois. E tem alguns baús aqui que toda hora tem que jogar alguns lixos por aí pra depois organizar os baús que eu tô gravando. Agora tem um espaço aqui, ó. E vamos aproveitar que, ó, aqui tem um baú secreto. Vamos fazer aqui seu baú dos itens raros. Deixa eu só guardar tudo que tá aqui no meu inventário agora. Enfim, vamos começar a abrir o espaço aqui. Só que eu não vou fazer estrada ainda hoje. Eu acho que vai ficar muito longo se eu fizer estradinha hoje. Ó, o meu plano é a estradinha vir por aqui e encontrar ali. E daí aqui eu faço minha plantação. Ó, mais ou menos aqui. Depois, obviamente, eu vou arrumar e deixar tudo bonitinho. Na real, eu acho que eu vou acabar derrubando todas essas árvores e replantando depois. Agora que a gente arrumou essa primeira parte que eu queria arrumar hoje, a gente vai dar início ao processo da nossa forma de comida. Bom, eu tenho duas opções pra forma de comida. Eu posso fazer uma forma de comida 100% automática ou uma bonita 0% automática. Eu tô pensando em fazer as duas. Ainda não me decidi por completo, mas acho que vai ficar legal. E aí, gente, beleza? Tamo aqui outro dia já, mas tamo aqui continuando o vídeo porque eu quero que seja tudo num vídeo só hoje. Aí, ó, seguinte. Do último vídeo pra cá, saiu o episódio de ontem já pra vocês, tá bom? Daí eu percebi que muitos de vocês estavam comentando que vocês querem sim dois vídeos por dia no canal. E, bom, se vocês querem realmente dois vídeos por dia sim no canal, é, tipo, é muito importante que vocês deixem um gostei nesse vídeo. E quando eu saio o segundo, por mais que assim, às vezes, seja uma coisa que, sei lá, você não se interessa tanto, você não sabe o que que é, clica pra ver porque eu literalmente eu só trago o vídeo que eu sei que é muito legal. Às vezes, tipo, você pensa, ah, não é série, beleza, é um Minecraft mais. Se eu fiz um Minecraft mais, eu literalmente, eu fui atrás, eu vi 40 bilhões de Minecraft mais por procurar algum que ninguém tá fazendo que é muito legal, que tem potencial. Eu fiz um bagulho com o coração mesmo, faço um bagulho bom. Então, galera, o que eu queria dizer é o seguinte, é muito importante, de verdade mesmo, o gostei nesse vídeo e nos outros quando sai. Se eu pegar um vídeo aqui de hardcore, que faz tempo que não pega, o vídeo pegar 10 mil gosteis, eu vou ficar muito animado, muito. Eu vou gravar 200 vídeos num dia. O gostei é a forma de vocês me falarem que vocês estão curtindo o que eu tô fazendo e que é pra eu fazer mais, entendeu? E eu vejo o gostei e realmente muda o meu dia, tá ligado? Então, se você não deixou o gostei ainda, mano, pensa aí, vê se vale a pena esse vídeo aqui e deixa o gostei, beleza? E sobre esse negócio dos dois vídeos por dia, assim que eu conseguir me organizar melhor, tanto, tipo, ter pelo menos uns dois dias adiantado no hardcore, quanto saber o que eu vou gravar pro segundo vídeo, eu vou avisar vocês daí. Porque provavelmente eu vou fazer alguma série, tipo, três episódios por semana, o resto é vídeo, tipo, Minecraft mais, jogando Capuco, essas coisas assim, mas, enfim. Tá, vamos fazer a nossa farm de comida. Ela vai ser bem simples, bem legal e semi-automática. Tá, pra fazer ela eu vou precisar de algumas coisas. A primeira é de vinhas. É, eu já busquei vinhas. Eu busquei lá na Vila Antiga, já que eu tô meio off. Até quebrei uma tesoura, agora eu tô com essa outra que tava quebrando um pouco de folha. Enfim, a primeira coisa que a gente vai precisar é meio pack de cobblestone com vinha, beleza. Enfim, tem mais algumas coisas que a gente vai precisar fazer e eu queria colocar esse cortador de pedra em algum lugar, só que ele nunca fica legal em nenhum lugar. Ah, fica aqui por enquanto, vai. Tá, faz tudo de stone brick, daí pega todas as stone bricks, faz elas virarem esse daqui com musgo, duas escadas e oito muros. Boa. Tá bom, se em algum momento vocês verem um rabo aqui no canto da webcam, tipo, agora, é porque minha gata começou a pedir pra entrar no quarto que ela subiu no meu colo. Enfim, outro item que a gente vai precisar, aquela terra com gravel. Deixa eu ver como que faz, será que eu sei fazer? É essa daqui mesmo, não vai dar pra fazer quantas? 40? Bom, eu ia precisar de 30. Seis escadas de pinheiro, sete slabs de pinheiro. Agora vai entrar uma parte um pouquinho mais problemática. Eu vou precisar de 47. Não vai dar, nossa, vai faltar madeira. Então, madeira de pinheiro. Carma aí, carma aí. Bom, gente, peguei as madeiras e eu baixei um data pack no qual ele deixa eu fazer o cortador de pedra funcionar com madeira. Bom, eu não sei se ele é muito bom, muito justo e tudo mais, então eu vou usar bem na cautela, tipo assim. Eu preciso de cerca e porta. Eu vou fazer aqui, olha, só pra dar 47 certinho e daí a conta fecha. Duas trapdoras eu tenho aqui. Tá, vou fazer um rebolo aqui, bonitão, da hora. Mano, tá muito bugado o esquema de craft dessa versão, tipo, parece que o meu boneco desaprende os craft toda hora. As lanternas eu tenho aqui, vou precisar de duas correntes também. Corrente é fácil. Duas correntes. E bom, nossa farm, ela vai ser quase 100% automática, então vamos usar um pouquinho de redstone. Vamos pegar aqui as duas tochas, sete redstones. Também vai faltar um botão e um repetidor. A gente vem aqui, faz um repetidor. Boa, foi. E acabou. Agora é só a gente ir e construir. Olha que facinho. Basicamente coube quase toda a nossa construção só dentro de uma única bolsa, tá? Esse item é bom. Tá, tava fazendo aqui os cálculos de onde eu vou ter que fazer as coisas e vai ser aqui. Então vamos começar a cavar. E aí eu vou fazer aqui minha plantaçãozinha, eu acho que vai ficar legal pra caramba. Eu tô animado, de verdade mesmo, eu tô animado. Tá, essa daqui vai ser a área da plantação. Meu Deus, que trabalheira calcular essas coisas. Daí agora vem aqui no meio, no meio é aqui, tá bom. Vem aqui no meio de boassa, bota uma trepidora aqui, uma trepidora aqui, 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 esse aqui, esse aqui, aí bota cerquita aqui agora. Beleza, aqui foi, foi aqui também. Boa. Aqui esse, é, tá indo. Agora é só botar uma água aqui e depois a gente vai colocar água aqui dos lados também, mas, não, vamos colocar agora, vai. Eu não vou explicar muito bem como faz essa construção, mas vê, não dá pra entender, porque é bem fácil. Oi, tô gravando, dá um aí. Oi. Tô fazendo uma plantaçãozinha mó fofa, porra. Caralho, mas eu recém acordei ainda assim, é fofa? O que? Não, tô fazendo uma plantaçãozinha fofa, sua voz não é fofa, não. Cara, achei que você tinha falado a minha voz, ele, você quer que eu fale que a sua voz é fofa? Eu falo, se tu quiser eu falo. A pessoa vai ser a mais fofa do mundo. Comparada de quem? Brincadeira, brincadeira. Tá, e agora a gente vai arar aqui embaixo de todas as cercas, eu vou trocar por blocos aleatórios, tipo, essa terra infértil, pedregulho, eu acho que terra mesmo, normal, essa dirt que pega grama. Vai ficar legal, relaxa. Ó, quer ver? Gente, seguinte, é, eu comecei a conversar com a Poo, daí eu vou falar pra vocês o que eu fiz, eu arei todas as terras, fiz uma nova pá, quebrei um pouquinho da montanha aqui, não tá muito suavizada, mas eu vou arrumar. Coloquei dirt aqui em tudo, depois vou colocar plantas, flores, demoliu um pouquinho aqui, acho que só. Eu vou fazer isso também de redstone. Avisando já, desculpa não ter gravado aqui, eu tava falando com a Poo e o Delete entrou na cal e eles são os melhores amigos, eu fiquei feliz, eu parei, foi mal, foi mal. Não, mas foco, foco. Agora, a gente vai fazer o sistema aqui da nossa farm. Tomara que eu não sonhei de primeira porque era pra eu ter feito ele antes, né? Mas tudo bem. Tá, cadê minha pá? Eu venho aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, que é o botão. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, eu pego aqui essa pedra com musgo, uma aqui, tocha de redstone, repetidor, uma aqui, tocha de redstone, 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 e redstone. Daqui eu preencho tudo com bloco e se der tudo certo, quando eu apertar aqui, ele vai soltar água e vai voltar depois. É, testar de novo, que é tão legal, né? Agora é só a gente plantar em tudo e espalhar umas prantinhas. Tá ficando bom, né? Ah, olha que legal, eu matei uma bruxa e dropou um pó de glowstone, duas poupes e um açúcar. Eu matei com machado, tipo, nem sabia que dava pra acontecer isso. Tá bom, aqui vai ser o baú da bagunça. O baú da bagunça, galera, pra quem não tá ligado, funciona assim, eu guardo tudo nele. E daí, quando eu quiser organizar os baús, meus itens, eu venho aqui e pego tudo. No momento, eu só vou pegar as flores, porque eu quero colocar flor lá. E também que eu vou plantar trigo, botão de flor por aqui, pra ficar bonitão, e daí nós já volto. Gente, seguinte, tá pronto, espalhar as florzinhas aqui, tá muito legal. Sério, eu amei pra caramba. Ó, se você gosta também, deixa gostei, comenta aí no vídeo, tem alguma coisa embaixo de mim. Ah, um creeper. Olá, creeper. Comenta aí no vídeo, qual a parte que você achou mais legal. Faz tempo que eu não trago um vídeo, assim, voltado pra construção, tipo, arrumar um mapa, ensina, eu acho que nunca fiz isso na minha vida, tipo, um vídeo voltado em arrumar o mapa. Não sei como vai repercutir no canal, eu tentei gravar um vídeo bem divertido, me diverti gravando, então tomara e dê certo. Enfim, esse foi o resultado, espero que gostem. E não esquece de comentar, se quer os dois vídeos no canal, deixa eu gostei, tá bom? Ah, e a estradinha aqui, eu vou fazer em outro episódio, tá bom? Enfim, e esse foi o resultado da nossa plantaçãozinha semi-automática. Editor, eu posso tirar a minha câmera aqui, o bagulho tá bom, bota uma música aí, faz um bagulho legal. Caraca, olha que coisa linda, meu Deus do céu. Gente, sério, eu amei muito a nossa plantação, eu tentei espalhar as flores de um jeito que ficasse bem legal, e bem distribuído, eu gostei pra caramba, mano. A única coisa que falta é literalmente crescer os negocinhos pra nós plantar em tudo, vai ficar muito bom. Nossa, mano, tá dando uma cara nova pro nosso mapa. Quando eu fizer a estrada, eu vou arrumar a estrada bonitinha aqui, vai pra lá, vai pra cá, vou espalhar a planta, a árvore pra tudo, e nossa, tá ficando muito bom, eu gostei pra caramba, de verdade. Vale lembrar que, obviamente, como eu já falei em outros episódios, eu não sou construtor, eu quero muito aprender, tanto que a decoração das flores aqui, eu sei que não ficou perfeita, mas foi o que fiz, eu que arrumei o arredor aqui, eu tô arrumando tudo que dá, da minha cabeça, porém a plantação, o design dela é feito pela Zapixel, ela que é criadora disso, a magrina que constrói muito, e eu tô vendo muito vídeo de construção pra aprender. Mas, enfim, galera, o vídeo foi esse, espero que vocês gostaram do vídeo com vocês amanhã, vídeo todo dia às 11 horas, até mais, falou e...